Ainda foi há pouco tempo que descobriram o sentido dos sonhos, por manifestarem aquilo que guardamos de mais profundo em nós. Muitas vezes não entendemos os seus significados, mas isso não quer dizer que eles não tenham efeito sobre nós. E foi assim que, de sonho em sonho, você foi de uma imagem única se transformando em uma realidade. E o que é o poder dos sonhos? Ele consiste em nos colocar em movimento, buscar aquilo, ou, no meu caso, quem eu queria ao meu lado para sempre. Música 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 Música